Oi pessoal, meu nome é Frederico, eu sou da franquia São João Del Rey Minas Gerais. Eu conheci a franquia no Instagram, com a mensagem que eu recebi, acabei entrando em contato, o que me levou a estar negociando foi essa possibilidade de estar investindo em um negócio educativo. E estou gostando demais do treinamento, muito bom, ótima atenção de todos aqui. Gostaria de agradecer a Concept Smart e tamo junto!